Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos à TV Transporta Brasil, o canal que traz todo dia útil vídeos sobre logística, sobre transportes, sobre a vida em movimento. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito e ativando o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente está celebrando 65 anos da Santa Cruz, uma empresa de ônibus tradicional aqui do estado de São Paulo, que está comprando 52 novos chassis Scania. Se liga aí! A história da Santa Cruz começou em 1958, lá na cidade de Conchal, em São Paulo, com a iniciativa dos pioneiros Eugênio e Sofia Mazon, fazendo o transporte de estudantes para Mojimirim, Limeira e Araras. A vocação pelo negócio e a grande paixão familiar pelo transporte foram a tônica do crescimento da empresa que, apesar de ter passado por algumas crises, chega aos 65 anos de fundação, cheia de saúde e com uma frota de 96 ônibus, todos para o transporte rodoviário regular e de fretamento, e todos com chassis Scania e carroceria Marco Polo. E como toda empresa familiar brasileira, sua história se confunde com a da própria família Amazon. Conversamos com o senhor Francisco Amazon, atual presidente e filho dos fundadores, que contou sobre a importância da família nessa jornada e o orgulho de ser uma empresa longeva no Brasil. Bom, Léo, primeiro, a questão de empresa familiar, tem que cuidar. A família que não cuida da própria empresa, a tendência, como a grande maioria, tem um fim de ser vendido para o outro, porque realmente existem problemas familiares, e isso é característico dessas empresas, que hoje a maioria das empresas no mundo são empresas familiares. E no nosso caso sempre houve essa preocupação, apesar de ter 11 irmãos, 44 sobrinhos, enfim, nós sempre tivemos essa preocupação de sucessão, de treinamento, de capacitação, de perguntar quem quer continuar sócio, quem não quer continuar sócio. Por que sua frota é 100% Scania? Bom, primeiro pela característica da linha, das estradas que a gente roda, não é linha para-para, é linha de 200, 300 quilômetros, com origem, destino, sem muito seccionamento, então o Scania se adequa, se adapta melhor a isso, e tem uma performance melhor que a performance que a gente procura, ou seja, uma performance econômica, uma performance que realmente a gente pode utilizar o melhor do que ele pode nos fornecer, e a compra de 52 é exatamente visando a substituição do Euro 5 pelo Euro 6 e do G7 pelo G8, é o que tem de mais moderno hoje, no setor de transporte, e nós estamos procurando isso, então, é ter realmente uma empresa atualizada, moderna e que ofereça aos seus clientes uma condição de viagem cada vez melhor. E, ao celebrar seus 65 anos de história, a Santa Cruz acaba de fazer a compra de 52 chassis Scania K370 4x2 Euro 6, que serão encarroçados com os modelos Geração 8 da Marco Polo. O forte da operação da Santa Cruz é o transporte rodoviário de passageiros em linhas regulares, com grande foco no leste do estado de São Paulo, sobre a marca Santa Cruz, e no sul do estado de Minas Gerais, pela aviação Sul Minas, que trabalha com chassis Mercedes-Benz e carrocerias Buscar. Na Santa Cruz, com sua frota 100% Scania, a operação atende diversas cidades paulistas em regiões importantes, ligando a capital a cidades como Mojimirim, Botucatu, Santos, Ribeirão Preto, Bragança Paulista e muitas outras. Os 52 novos ônibus Scania da Santa Cruz fazem parte do programa de renovação de frota da empresa, que tem em sua política trabalhar apenas com ônibus com uma idade média de 2 anos. Os veículos são todos equipados com motor traseiro Scania de 13 litros, que desenvolve até 370 cv de potência a 1.800 giros, com um torque máximo de 1.900 Nm, na faixa de giros entre 900 e 1.340 RPM. A transmissão é automatizada Opticruise de última geração, e os ônibus têm o sistema de pós-tratamento SCR, que utiliza o Arla 32 para cumprir as normas de emissões Euro 6. E, como forma de celebrar essa data tão especial de 65 anos, a Santa Cruz preparou um veículo especial. Esse ônibus aí, com a pintura antiga da frota, um Scania K400 4x2, todo equipado com sistemas de segurança ativa e acabamento premium, e encarroçado com o modelo mais completo da Marco Polo geração 8. Notem aí o volante com detalhe em madeira, e esse banco do motorista muito especial, e com diversos ajustes e até massagem lombar, que sozinho custou R$ 28 mil. É isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o joinha, que ajuda demais. E se você quiser ficar por dentro dos conteúdos do transporte aqui no Transporta Brasil, é só seguir a gente aqui no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Instagram e também no Facebook. E para ler o nosso noticiário, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho